Fala Mãe! Hoje nós estamos voltando aqui, eu e a Carol. Carol está fazendo um bobote camarão ali atrás para a gente jantar hoje e hoje a gente vai ensinar como fazer arroz para a senhora. Então se liga aí, arroz hoje, arroz branco. Então hoje a gente vai fazer o arroz branco. Eu estou fazendo dois copos desse de arroz. Basicamente a regra aqui que a gente vai usar um copo de arroz para cada um copo e um quarto de água desse aqui. Tem pessoas que gostam do arroz um pouquinho mais grudado, alguns gostam do arroz um pouquinho mais solto. Então isso também vai depender... O processo aqui que a gente vai fazer basicamente é do arroz ser um pouco mais soltinho, que a gente gosta, e mais sequinho. Então, para a gente começar aqui, a gente vai usar azeite, sal e alho picado. Não necessariamente você precisa botar alho, ou se você quiser também você pode botar a cebola picada. Tem gente que gosta de temperar o arroz com esses ingredientes, mas a gente só vai usar esses três. A gente vai colocar a panela na função salter, para começar com a tampa aberta. Não precisa esperar a panela aparecer hot aqui, já pode começar a fazer o processo porque ela vai esquentando devagarzinho. A gente vai colocar um pouco de azeite dentro. O azeite vai ajudar o arroz a não ficar grudado um no outro. Então a gente vai fazer basicamente aqui começar a esquentar e misturar o arroz com esse azeite que está aqui na panela agora. Um detalhe que eu já lavei o arroz para poder tirar o pózinho que fica nele, que eu esqueci o nome agora. Então a gente vai jogar o arroz com o amido. Agora a gente vai jogar o arroz aqui dentro e vai começar a mexer ele. Misturando com o azeite para poder deixar todos os grãos molhados pelo azeite para ele não grudar um no outro o arroz. A gente gosta do arroz sutil. Se você gosta de arroz grudento, você pode simplesmente ir direto no sal, água e arroz sem o azeite ou sem o óleo. Porque aí isso já vai ser suficiente para ele ficar bem grudado no final. Mas um detalhe é que o tempo que você vai colocar de pressão vai ser um pouco maior para ele grudar mais ainda. A gente vai fazer com o tempo um pouco menor porque a gente não quer esse grude todo. A gente vai jogar a água agora, já mexi bastante aqui e aí a gente vai colocar dois copos e meio basicamente pela quantidade que a gente colocou aqui. Então já coloquei a água, misturar e aí a gente vai ligar a função salter para o cancel. E vamos colocar um pouco de sal e misturar também. Ok. Eu esqueci de botar o alho no início e feitar o alho, mas não tem problema. A gente vai fazer esse arroz sem alho hoje. Bom, a panela já está fechada. A gente vai virar. A gente vai colocar no modo manual. Alta pressão. E vamos colocar o tempo para o arroz aqui de 6 minutos. O processo a senhora já conhece. A pressão vai crescer. Esse pininho vai subir quando eu estiver com a pressão alta. E aí assim que terminar o tempo, a gente vai esperar 10 minutos do alívio de pressão. Igual a gente fez o feijão. E depois tirar o resto de pressão que sobrar lá. Então quando eu terminar aqui eu volto mostrando como é que ficou. Bom, já deu os 10 minutos aqui. A gente vai tirar a pressão agora. Lembrando ali para puxar não bota a mão. Puxa com alguma outra coisa. A gente vai esperar a pressão acabar até o pininho cair. A pressão caiu. A gente vai abrir a panela agora e vai comer o arroz um pouco. Então o que eu aconselho a fazer aqui. Toda vez que o arroz ficar pronto, meio que já soltar ele do fundo da panela. Porque o fundo da panela fica um pouco quente ainda. E as vezes gruda muito o arroz lá. Então, dá uma soltadinha. E é isso aí. Só para lembrar, a gente está usando aqui o arroz basmate. Que é um arroz que a gente encontra aqui que é parecido um pouco com um arroz brasileiro. Não é exatamente igual ao arroz brasileiro. Mas, eu acho que se você fizer com o arroz brasileiro, vai ficar igualzinho. Não vai mudar nada. Então, é isso. Arroz pronto. E aí E aí